Um dos jogadores que ainda vive uma situação bem definida no Atlético é o Pedro Rocha, né? Existia toda uma dúvida em relação a Vitinho e ao próprio Pedro, jogadores que tinham, ou pelo menos, têm o contrato terminando nesse meio de temporada. O Pedro vai até dia 31 de setembro de 2022, o contrato do Pedro com o Atlético, e o Vitinho já resolveu a situação dele. Agora falta o Pedro Rocha e muitos torcedores se perguntam qual vai ser o real futuro do Pedro, se ele vai continuar no Atlético, se ele vai seguir até o fim da temporada, se ele vai renovar por mais um tempo, se ele vai para outro clube brasileiro. Outras equipes já chegaram fazendo uma sondagem, né? Aquela famoso questionamento ali das condições do Pedro Rocha, se ele tem condição de ir para outro clube, São Paulo, Grêmio, enfim, equipes tradicionais no futebol brasileiro. Pedro Rocha ainda é um jogador muito valorizado pelo mercado como um todo, sabe? Então ele vive esse momento de indefinição. Não fez o sétimo jogo ainda no Campeonato Brasileiro, porque não sabe se permanece. Conversando com o empresário dele, Hamilton Bernard, ele falou que o Atlético ainda não fez proposta, pelo menos até alguns dias atrás. Mas o Alexandre Matos deixou a entender que é um desejo do clube continuar com o Pedro Rocha. E nesse jogo contra o Bahia, o Pedro Rocha fez mais um gol vestindo a camisa do Atlético, fez mais um bom jogo, só que a gente vai mostrar aqui um posicionamento um pouquinho diferente do Pedro Rocha. Não era aquele Pedro Rocha aberto, aquele jogador da amplitude que começou no Grêmio, acho que até trabalhou com o Filipão no Grêmio, e era um jogador atuando mais por dentro como um segundo atacante. E coincidentemente, com essa mudança de posição, ele fez o gol, e ele conseguiu fazer uma partida bem legal, principalmente ali na primeira etapa. Então bora entender esse posicionamento do Pedro Rocha. Chega mais, fica até o fim do vídeo, deixa like, todo aquele ritual, comenta aqui o que você achou do jogo do Pedro Rocha, se você acha que o Pedro Rocha deve permanecer ou não, e mandar um salve para os nossos patrocinadores, né? KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, Evolução Pisos, e também na United. Seguinte, rapaziada, eu vou botar o campinho na tela, nosso famoso campinho, para a gente entender mais ou menos as dinâmicas. Depois a gente mostra com prints, com mapas de calor, basicamente o que aconteceu. O Atlético estava escalado assim, no 4-2-3-1, onde tinha o Pedro Rocha, teoricamente, como jogador aberto pela direita. E na fase defensiva, ele até foi esse jogador pelo lado direito, então quando o Atlético saía com a bola, ele encontrava o Pedro por ali, e a questão foi na fase ofensiva. Como o Atlético atacou contra a equipe do Bahia? Ele tinha o Terence por aqui, sabe? E o Pedro Rocha, ele se posicionava entre o zagueiro e o lateral do time do Bahia, como se fosse um segundo atacante, então ele flutuava muito por essa zona central. O Kelvin era dono do corredor pelo lado esquerdo, você tinha o Kueide bem aberto, o Kelvin pelo lado direito, o Kueide bem aberto pela esquerda, Cristian e Hugo Moura subiam para ajudar na construção, Cristian sempre tentando explorar esse corredor aqui, o Abner também virava uma espécie de meia, e Nico e Pedro Henrique subiam. Então o Atlético jogava num 2, 4 jogadores no meio campo, 2 jogadores abertos e uma dupla de ataque. E por que o Pedro Rocha se entendeu melhor ali? Porque o Pedro Rocha, uma das características dele é essa capacidade de diálogo, então, e ele estava numa zona onde ele conseguia tabelar, mas ele não estava nesse duelo direto com o lateral do Bahia, e quando ele está nesse duelo direto com o lateral do Bahia, ele precisa superar o lateral do Bahia em algum sentido. O Pedro Rocha é um jogador habilidoso, mas ele dava um drible, qualquer outro lateral já sufocava ele na parte física, o Pedro Rocha não é um cara muito veloz, eu acho que até as lesões ao longo da carreira atrapalharam um pouquinho o Pedro Rocha nesse quesito. Então é o cara do diálogo, de encontrar uma tabela e agredir o espaço na área, é o cara de buscar uma jogada individual num drible, numa finalização de média a longa distância, e conseguir alguma solução. Então acho que atuando como esse segundo atacante, deixando o corredor direito para o Kelvin, o Pedro acabou se dando melhor nesse sentido, e o Kelvin acabou se dando melhor nesse sentido também, porque foi um jogador que se deu muito bem ali no corredor como um todo. Então assim, é sempre pra gente legal a gente avaliar qual zona do campo esse jogador se dá melhor e por que essa zona do campo o jogador se dá melhor. Agora vamos botar outras estatísticas aqui. Por exemplo, Pedro Rocha, a gente vê como ele buscou essa zona interna, boa parte, ele recebe aqui muito na saída de bola, sabe, quando ele tá bem grudado na lateral, mas quando ele tinha bola, quando ele tinha posse, ele buscava essa zona interna pra, como eu falei, gerar jogo, desenvolver o jogo, sempre nessa zona central. Então era um cara que tava ali numa zona de criação, era um cara que tava numa zona de finalização, sentia o Pedro mais confortável. Agora vamos ver alguns posicionamentos. A gente vê bem aqui o Pedro Rocha posicionado nessa zona que eu falei pra vocês, entre o lateral e o zagueiro. Esse é o lance do gol, sabe? Pedro, ele se posiciona como atacante, cara. Você tem aqui o Coelho na área, você tem o Christian na área, mérito muito grande do Atlético, tá atacando nessa última linha do Bahia com bastante jogadores, mas o Pedro Rocha é um jogador ali que faz uma dupla com o Pablo. Conforme o tempo foi passando, mudou muito a configuração dos ataques no futebol brasileiro, né? Antes a gente via as duplas de ataque no 4-4-2, no 4-2-3, no 3-5-2 também tinha dupla de ataque, agora é cada vez mais raro, pela necessidade de jogar com pontas abertas, pensando em alargar defesas adversárias. Mas a partir do momento que você tem um lateral que dá conta desse corredor, e eu não sei se o Kelvin vai dar conta de um corredor, eu jogo contra o Palmeiras, eu jogo contra o Bragantino, mas eu jogo contra o Bahia ele deu, ele permite que esse atacante venha pra dentro. O Canob em alguns momentos ele já fez esse movimento muito parecido, é que o Canob ele gostava de inverter, ocupava o corredor e vinha pra dentro. Essa variação de corredor aconteceu menos com o Pedro, né? Aqui a gente viu outro lance, olha onde o Pedro Rocha tá. O Pedro Rocha tá do lado do juiz, numa zona de criação, numa zona de construção, atrás do meia, sabe? Então o Pedro Rocha que flutuou ali por dentro. E o próprio Pedro Rocha, ele fala isso quando ele chega no Atlético, que ele é um jogador que ele vai se criando mais por dentro, vai se criando, até em algum momento pensar, num substituto do Terence. Se a gente tá nessa expectativa de ver o Terence ser poupado, um Pedro Rocha atuando por dentro, ele poderia fazer uma função de um cara que, não necessariamente um meia, mas um segundo atacante que tem boa capacidade de diálogo pra distribuir o jogo, pra tá sempre ali tabelando, gerando vantagens pelos lados, sabe? Então, é uma situação que o Pedro Rocha, ele abre essa possibilidade. E o gol, né? O gol também é uma movimentação muito interessante, porque a gente tem um Pablo a todo momento saindo da área, a gente tem um Pablo a todo momento buscando o jogo, sendo uma peça fundamental ali pra não ter um cara fixo e facilitar a marcação do time adversário. E o Pablo, nesse lance, ele vem antes do meio campo, faz o lançamento, como eu falei, o Kelvin ataca o corredor, o Kelvin é dono do corredor, e o Pedro Rocha, ele preenche a área. Porque existem vários pontos nesse lance, como o Kelvin é dono do corredor, como o Pablo, ele pode sair da área à vontade, ele pode construir à vontade, porque ele faz isso bem, sabe? Mas tem que ter alguém pra preencher a área. E como o Pedro acaba potencializado, sabe? Como o Pedro, ele acaba em evidência com essa troca de posicionamento, essa inversão. Então, assim, gostei muito do jogo do Pedro Rocha, achei que o Pedro Rocha, ele ganhou uma nova cara, ganhou uma nova vertente, atuando por dentro. Eu acho que abre até mais o leque de opções pro Filipão, pensando até no jogo contra o Libertar, puta, o Libertar tá marcando bem nossos lados. Concentra jogo por dentro, varia corredor, sabe? E eu acho que fica a pergunta, vale ficar? Não vale ficar? Ontem eu senti o Pedro Rocha muito competitivo. Pedro Rocha disputando, ganhando algumas divididas, sabe? E esse Pedro Rocha que a gente quer ver, não sei se é um Pedro Rocha que tá jogando assim, pensando nessa renovação de contrato, pensando nessa permanência no Atlético, jogador de futebol costuma ter esse tipo de questão, né? Mas a minha grande crítica é o Pedro Rocha, era um Pedro Rocha que sempre apareceu bem em jogos grandes. Eu não posso falar absolutamente nada desse senso de protagonismo que o Pedro tem. Semifinal de Copa Sul-Americana nos dois jogos, aquele gol contra a Cueba foi fundamental, a assistência contra o Flamengo, sabe? Então, é um cara que aparece bem, jogou muito bem contra o Caracas na Libertadores, num jogo que a gente precisava fazer saldo, mas pra mim era um Pedro Rocha que precisava ser mais competitivo, precisava ter mais constância em jogos como esse, em jogos contra o Cuiabá, que ele também vai bem pelo Campeonato Brasileiro. Jogos que não são tão grandes, mas a gente precisa ali desses jogadores talentosos como referência. Se o Pedro conseguir entregar isso, é mais uma opção ofensiva pro Atlético, a gente sabe como a temporada é longa, a gente sabe como o Atlético tem objetivos ousados em 2022, então, eu espero que permaneça, assim, se eu não permanecer e buscar um nome no mercado. A gente só não pode ficar como uma peça a menos. Em alguns momentos, eu acho que eu fui até um pouco duro nas críticas ao Pedro, é um jogador talentoso, é um jogador que pode agregar, mas sempre com esse OBS, ele precisa ser competitivo, ele precisa dessa constância e talvez essa competitividade seja trazendo o Pedro Rocha um pouquinho pra dentro, já que ele não vai precisar voltar tanto, não vai precisar ser esse cara que se desgasta muito na marcação no lado de campo, algo que ele nem tem, o Caco Eite, nem tem capacidade suficiente pra fazer, beleza? Tamo junto!